Olá pessoal, se iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal Jôner Ramalho, diretamente da Praia do Forte, em Cabo Frio. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio. Eu acredito que tenha mais gente do que ontem, né pessoal? Vocês que acompanharam aí o vídeo de ontem, fala aí, parece que tem mais gente do que ontem. Tem bastante gente aí aproveitando, até mesmo ali no cantinho do Forte, algumas pessoas aí. Até porque o clima está bem gostoso, tá pessoal? Ventando um pouco menos que ontem e um clima aí de 25 graus aí, aproximadamente. Só que por estar menos vento, hoje está mais gostoso de ficar nessa praia, né pessoal? Isso ajuda bastante. Já quero estar lembrando você, que ainda não é inscrito no nosso canal, já para dar essa força aí para a gente. Se inscreva, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum de nossos vídeos. E é claro, deixe o seu like, que isso ajuda demais o canal Jôner Ramalho, está chegando a mais pessoas. Sem muitas novidades aí. Clima, como eu já falei para vocês, temperatura de mais ou menos 26 graus, 25, 26 graus. Céu totalmente limpo, então tem sol, mesmo que um sol que não aqueça muito. Não é um verãozão, mas tem sol e está dando para curtir. Um clima mais familiar, né pessoal? A maioria do pessoal que está aí está em família, um clima mais familiar, mais tranquilo também. Quanto ao mar, pessoal, pouquíssimos pontos de bandeira vermelha. Tá pessoal, esse ponto aqui que eu estou filmando tem três bandeiras vermelhas. E depois, vou estar virando aqui para o outro lado, só em frente ao Hotel Malibu, que tem mais algumas bandeiras vermelhas. Talvez a câmera não vai nem pegar. Está um pouquinho longe. Mais alguns pontos de bandeira vermelha lá embaixo, perto do Hotel Malibu. Somente, no mais, um mar bem tranquilo, tá pessoal? Um mar bem tranquilo, sem nenhuma preocupação para o banhista. O banhista pode ficar bem à vontade aí para curtir um pouquinho desse mar, né pessoal? E a gente vai dando aqui nossas dicas diariamente, mostrando para vocês como que está aí Cabo Frio, essa praia maravilhosa, que é a Praia do Forte. E a única coisa que a gente pede é você, que não é inscrito no nosso canal, que dê essa força aí para a gente. Então, se puder, já se inscreva, deixe o seu like, que isso ajuda bastante. Ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum dos nossos vídeos, tá certo pessoal? Então, é isso aí. Já vai ficando mais um vídeo nosso por aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Fui!